E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e a gente está aqui junto com a Dresa. Oi pessoas, tudo bom? E hoje nós vamos fazer o desafio, se tiver fase rosa, compra Jump. Então já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no TikTok, no Instagram e no Roblox que vai estar aparecendo aí na tela. E também estamos com muitos inscritos, então eu vou mandar um salve e um beijo para vocês. Um beijo e um salve para Aline, youtuber para Vicky Bluer, para Alice Gacha, para Alana, para... Cadê que mais, gente? Que tem bastante gente aqui. Para Sofia, eu acho que é só, né, gente? Não sei, para a Isa ali, não sei se é inscrita. Para Sofia, para Laura, para Laura, cadê que mais? É, gente, e é isso. Enfim, o canal dela vai estar aí na descrição e é isso. E bora lá para as partidas. Pessoal, como essa partida tem fase rosa, vou até comprar... Ai, eu não era escudo. Nossa. Quem que é isso no escudo, gente? Agora eu quero saber quem que é isso no escudo. Gente, deixa eu ver, se é a LuluTuber, é minha amiga. A Lulu? Ah, parabéns, Lulu. Meu Deus, porque aí, gente, muito obrigada. Não me dá, Ana. Eu amo escudo, gente. Esse escudo aqui não. Gente, sério, eu não entendo como tem pessoas que não gostam de escudo. Tem gente que fala que com escudo fica... Fica sem graça de passagem, mas eu amo escudo. Você gosta de escudo? Ai, eu amo escudo. Eu também, gente. Eu amo escudo. Quem não ama escudo? Quem não ama escudo? Quem não gosta? Coloca aí nos comentários se você gosta ou não gosta. Ah, sim, gente. Eu gosto de escudo, mas... Ué. Tudo bom. Tudo bom. Ok, gente. Tudo bom. Tudo bom. Ok, pessoal. Tudo bom. Ué. Ué. Ué, né, gente. Ué. O auge. O auge, gente. O auge. Ai, gente, eu não escudo. Pena que aqui não veio tanta fase pra, tipo, coisar com escudo. É verdade. Essa fase aqui é boa, mas, sei lá, tipo... Não sei, gente. Ai, não sei. Nossa, essa fase verde é perfeita, gente. Com jump. A fase linda é maravilha linda. A fase verde. Nossa, eu amo. Aê, gente. Consegui chegar. Então, bora pra próxima partida. Pessoal, como essa partida tem fase rosa, então vamos lá, de cima de jump. Uh. Sim, gente. Aleluia, né? De novo, aqui. Exato, gente. E um salve para... Ah, meu Deus. Caiu. E um salve rosa. Deu com mim. Meu Deus. E um salve para os inscritos aqui do servidor. Sim, gente. Um salve. Beijo. E um salve. Mas, ok, pessoal. Só vamos lá, então. Bora, bora. Aqui, tô na rosa. Ai, que como é bom ter fase rosa aquelas tudo bom. Não, caí. Nossa, que mubeza. Tudo bom, hein? Ah, pessoal, eu gosto de fazer fase rosa. Ah, por que que eu fui falar? Por quê? Por quê? Alguém me explica o porquê que eu fui falar que eu gostava da fase. Ah, gente. Isso sempre acontece. Também queria saber. Isso sempre acontece comigo, gente. É incrível. É sempre assim, gente. Você não pode falar que eu gosto da fase. Se você falar, a fase não vai ir com a tua cara. Realmente, gente. Se você falar que não gostar, a fase... Sei lá. Nossa. Não, pera. Se você falar que você gosta da fase, a fase fica de mau contorno. Agora, se você falar que você não gosta da fase, a fase fica de bem com você, entendeu? É verdade. Então, vou falar. Eu não gosto dessa fase rosa, gente. Essa fase de rosa é muito chata, não. Que é mentira. Eu gosto da fase de rosa. Ai, pior que eu não gosto também mesmo, não. Eu gosto mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Mas eu caí. Eu caí também porque eu fui tentar cortar caminho. Ai, gente. Eu sei lá. Eu só morri. Simplesmente isso. Eu só fui lá e morri. Mas, ok. Vamos lá, então. Estamos na fase amarela. Uuuu. 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 Gente, essa fase ela demora demais pra passar ela. Eu não gosto. Mas, né, a gente tem que passar já que ela está aqui, né? Não temos... Não temos muita... A gente não tem muita opção, né, Andressa? É verdade. Uuuu. Mas, ó, vamos lá, gente. Vamos lá. Uuuu. Você tá em que fase? Tô na amarela. Ok. Eu estou na ciano, gente. Essa aqui é se ela é ciano, se ela é azul. Não sei explicar, gente. Não sei. Ai, meu Deus. Nossa, essa fase aqui não é muito boa com jump, não. Essa ciana. É, gente. Eu gosto dela mais ou menos com jump. Tô bem. Ai, meu Deus. Quase que eu caí. Meu Deus do céu. Ai, meu coração. É que, assim, essa fase, gente, ela demora um pouquinho pra passar ela. Então, se você for com jump, tem mais chance de você morrer, na minha opinião, né? Ai, meu Deus. É, porque se eu jump, aí você demora pra ficar, tipo, no chão, entendeu? Realmente. Aí é meio que sim. Sim, pessoal. E eu consegui chegar. Uou, então, bora pra próxima partida. Pessoal, começou a partida e tem fase rosa. Então, jump. Vamos lá, gente. Bora, bora, bora. É, gente, é bom. Ai, gente, deixa eu ver qual que é a fase. Ah, não. Eu não gosto dessa fase. Ah, não. Nossa. Gente do céu. Eu não gosto dessa fase ali, não. Pelo amor de Deus. Mas, né, a gente tenta. Meu Deus. Também não, mas a gente tem que passar. Fazer o quê? Realmente. Ai, eu tô com medo. Meu Deus. Que linda. Tudo bom. Quase que eu caio. Quase que eu caio. Gente, do nada deu um surto aqui, tipo, ah. Né, gente? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, tá, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, gente. Cada grito da Pietra é um susto meu. A cada grito que eu dou é um susto para André. Ai, eu tô caindo. Tururu. Tá, gente. Ah, não. Nossa, a última fase vai ajudar demais. Deixa eu ver. Ai, nossa. Nossa, meu Deus. Eu gosto muito da última fase com o Janto. Nossa, vai ajudar demais, 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 demais. Já ia pensar que tava com o escudo aqui. Já ia me tacando o escudo. No meio do veneno, gente. Tudo bom. Tudo bom. Ai, ai. Ok, vamos lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Que eu morro aqui, misericórdia. Nossa, tu já tá na rua. Adivinha qual fase que eu tô. Tudo bom. Será que eu corto o caminho? Você que vai decidir, André. Você corta o caminho ou não? Ah, eu acho melhor não. Porque vai que tu morre. Pera, deixa eu ver qual é essa verde. Ah, pode cortar o caminho. Corto, então tá, gente. Se der errado, eu vou chorar tanto. Ah, não. Ah, não. Tadinha. Ai, gente. Ah, não. Ai, gente. Tô, coitada. Ah, não. Ai, gente. Ai, gente, mas vocês viram. Quase deu certo. Eu pulei na plataforma e fui pra frente, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu devia ter falado pra você não cortar o caminho. Realmente. Ai, ai. Ai, mas vamos lá, gente. É que assim, aquela fase verde tem como cortar o caminho ali naquela parte. Dá pra cortar com jump. Dá pra cortar com jump e sem jump. Porém, sem jump é mais difícil. Meu Deus, gente. Tão pulares que pont. Oi. Tudo bom? Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Nossa. Eu fui direto. Eu fui direto. Wow. Gente do céu. Tá, agora eu não vou mais cortar a caminhão que ela falou Tô hashtag chateada Ó, gente Hashtag chateada Chateada Com o Alphonse Ai, meu Deus, tô quase morrendo aqui também Muito bom Ai, meu Deus, quase que eu morro Tá, gente, cheguei na fase de novo Dá pra cortar caminhão aqui E aqui E aqui Isso não aconteceu Ah, não, ah, não, mano Ah, não, ah, não, cara Aff Tô chateada, gente Aff, que saco Bom, gente, ativaram aqui Acho que não vai dar tempo pra gente passar, né Infelizmente Gente, era um decodativo Ah lá, gente Poxa, não vai dar tempo Ah, gente, tô hashtag Tô hashtag chateada Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo E agora vamos dar um salve para os inscritos Então salve para a Vicky Para a Laura Para a Aline Para a Nicole Para a Iju Para a Sofi Quem mais aqui, gente? Meu Deus, tão pulando Para a Alice Para a Isa Para a Lulutuber Ahm Quem mais aqui? Para a Lady Para a Lara E acho que é só, né Deixa eu ver Para a Isa Para a Ju Para a Aline Para a Ra Que mais, gente? Socorro Para a Alice E a Gacha Isa Ju É, gente, acho que é só, né Mas, enfim Foi esse o vídeo O canal da Andresa Vai estar aí na descrição Então é isso Beijo E fui